Sr. Presidente, nesta minha primeira intervenção quero endereçar uma salvação especial a todo o plenário na pessoa do Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sras. e Srs. Deputados, discutimos aqui hoje o projeto de lei do Bloco de Esquerda que visa a criação da rede de teatros e cineteatros portugueses. Se hoje falamos de conceitos como democratização, descentralização, internacionalização ou profissionalização da cultura, bem nos podemos recordar do 13º Governo Constitucional de António Guterres e do seu programa de governo. E lembramos-nos também que foi na sequência desse programa de governo que, para a prosecução dessas políticas, foram construídos ou reabilitados, mediante investimento partilhado entre poder central, autarquias e quadros comunitários, a maioria dos equipamentos que até hoje constituem o tecido infraestrutural das atividades culturais do país. Foi também nessa perspectiva que, em 1999, o Governo do PS lançou a ideia e as bases da rede de teatros e cineteatros. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a política prosseguida por este Governo, que respeita aos teatros e cineteatros em Portugal, que na sua maioria pertencem à esfera municipal, é a da sua valorização enquanto polos de difusão cultural em todo o território, nomeadamente no campo das artes performativas e do cinema. O Partido Socialista não ignora e reconhece a boa intenção deste projeto de lei, que surge como reflexo da necessidade de implementação de mais políticas públicas que democratizem o acesso à cultura. Essa é uma intenção que acompanhamos. Mas temos, sobretudo, interesse em que a sua discussão seja ampliada e aprofundada pelas várias reservas que apresenta, no que respeita, por exemplo, ao modelo de financiamento, mas também às várias dimensões de credenciação desses espaços. Aliás, no contexto atual de forte compromisso no âmbito da política de descentralização levada a cabo por este Governo, com os consensos alcançados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, não se afigura profícuo legislar numa matéria de forte incidência local, sem a necessária consensualização de soluções numa matéria tão relevante e de ampla repercussão social. A criação de uma rede desta natureza também não pode esquecer a necessária articulação com o futuro Polano Nacional das Artes e garantir a óbvia inclusão dos teatros e cineteatros existentes nas regiões autónomas, cujas dimensões entroncam necessariamente com o trabalho a desenvolver nestes espaços. O Governo está a trabalhar neste assunto e tem em curso um trabalho de identificação destas infraestruturas, bem como de perspectivas de programação para os diferentes equipamentos espalhados pelo território nacional. Neste momento é essa a prioridade, identificar os espaços, os conteúdos e a programação que pode ser levada a esses espaços e equipamentos culturais. Sublinhamos, no entanto, e mais uma vez, que estamos abertos a uma discussão mais ampla e aprofundada em sede de especialidade, se o Bloco de Esquerda assim o entender. Disse.